Hoje eu quero falar com você aqui de um tema muito importante. Eu vou falar de três exames que são verificados no sangue que, se alterado, aumenta muito o risco de mortalidade. O risco de mortalidade é o risco de uma pessoa morrer. E eu vou falar isso porque eu estava lendo um artigo aqui numa revista chamada Acta Orthopédica, que é uma revista de ortopedia, mostrando um estudo que avaliou 750 pacientes que sofreram fraturas de quadril. E a fratura de quadril é uma fratura muito grave, que leva à morte muitos pacientes, principalmente nos três meses após a fratura. Então, desses pacientes, 256 faleceram nos três meses subsequentes. Ou seja, é uma mortalidade quase oito vezes maior do que a mortalidade da população normal. Então, é muito risco. O que eles viram nesses pacientes? Viram que tinha algumas alterações nos exames, que são exames comuns que você pode fazer em qualquer lugar, que esses pacientes que tinham essas alterações tiveram uma mortalidade muito maior do que aqueles que não tinham nenhuma dessas alterações. Eu vou falar para você quais são essas alterações. A primeira alteração era o nível de hemoglobina. O nível de hemoglobina você verifica num hemograma comum. Qualquer lugar do mundo tem um hemograma. Hemoglobina é uma proteína que tem dentro das hemassas. As células vermelhas, células que deixam o nosso sangue vermelho. E a hemoglobina é uma proteína que se liga ao oxigênio. E é ela que transporta o oxigênio em todo o nosso corpo. Então, quanto menos hemoglobina, maior era a chance desses pacientes irem a óbito. Mostrando que a hemoglobina é muito importante para prognóstico de uma fratura de quadril. Então, a gente sabe que quanto menos hemoglobina você tem, menor a capacidade de você levar oxigênio para o seu corpo. E como o nosso corpo precisa de oxigênio, maior será a chance de você ter uma lesão grave, no caso de uma diminuição sanguínea no local. Então, o primeiro exame hemoglobina. O segundo exame que eles avaliaram e que quem tinha alterado esse exame teve um risco de morte muito maior do que as pessoas que tinham níveis normais, era a albumina. E o risco é a albumina estar baixa. O que é a albumina? A albumina é uma proteína que é encontrada em maior quantidade circulando no nosso sangue. A albumina é muito conhecida como a proteína da clara do ovo. A gente sabe que a clara do ovo é praticamente a albumina e quando você aquece, ela desnatura. O que é isso? Quando você aquece o ovo, aquela proteína que está na forma de um gel, ela fica dura. Por quê? Porque ela muda a conformidade dela e fica rígida. Então, a gente sabe que no calor, a albumina pode ser deteriorada facilmente. Mas por que a albumina é importante? Primeiro, ela é importante para o pH, para manter um equilíbrio entre a acidez e o base no nosso organismo, no nosso sangue. Segundo, ela é importante para manter uma pressão osmótica. O que é pressão osmótica? Manter a água no nosso sangue. Se a gente vai perdendo a albumina, e a albumina é uma proteína que a gente pode ingerir na dieta, claro, comendo ovo. Mas a maior quantidade de albumina que a gente tem é produzida no nosso fígado. E quando o fígado está doente e a gente não consegue produzir quantidades suficientes de albumina, a gente não consegue manter a água dentro dos vasos sanguíneos. E a gente começa a perder água para fora dos vasos sanguíneos. Então, tem problemas. Se você já conheceu alguém com doença hepática, doença do fígado crônica, antiga, grave, como cirrose, câncer do fígado, você vê que essa pessoa pode ter a I-City. O que é a I-City? Aquela barriga, aquela barriga grande e molenga, que é uma barriga cheia de líquido, que muitas vezes a gente tem que drenar. A gente faz um furinho, fura e drena todo aquele líquido. Eu tinha uma cachorrinha branca que tinha essa I-City, eu tinha que furar a barriga dela, drenar litros e litros de água para ela se sentir melhor, para diminuir a pressão no tórax dela, que impedia até a capacidade dela de respirar. Então, se a pessoa tem baixos níveis de albumina, ela pode ter uma doença crônica do fígado Então, isso é algo muito grave. A albumina também é muito importante para transportar alguns hormônios, como os hormônios da tireoide, os hormônios sexuais. Por exemplo, a testosterona também é transportada no nosso sangue, colada na albumina. E ela é um importante marcador de desnutrição. Uma pessoa desnutrida, uma pessoa que não está consumindo boas quantidades de proteína, boas quantidades de alimento, está com a dieta pobre, geralmente ela tem diminuição dos níveis de albumina, o que faz que ela não tenha proteína e aminoácidos, que são os tijolinhos das proteínas, suficientes para recuperar o organismo. Se a gente tem uma lesão, a gente precisa de proteína para começar a reconstrução, para começar aquela reforma. E se a gente não tem proteína, o que a gente pode ver com níveis baixos de albumina, uma recuperação vai ser muito diminuída. E por isso que muitas vezes, pacientes que sofrem fraturas do quadril, com níveis baixos de albumina, têm uma recuperação muito ruim, principalmente se são submetidos a uma cirurgia, a cicatrização ruim, a consolidação ruim, e a fixação também de uma prótese, às vezes, é muito ruim, por falta dessa proteína. O terceiro exame que é muito interessante, e se você tem alterado, aumenta muito o risco de mortalidade, é uma creatinina alta. O que é a creatinina? A creatinina é uma substância que, quando está alta, sinaliza que o seu rim não está funcionando bem. A gente pede sempre a creatinina para ter uma ideia de como é o funcionamento do rim. E o rim, quando ele não está funcionando bem, ele pode estar associado a doenças crônicas que prejudicam o rim. Uma das doenças mais comuns que prejudicam o rim é a diabetes. Então, se você tem diabetes, os níveis altos de glicose no seu organismo começam a danificar as células do rim, que fazem a filtração, que jogam fora substâncias tóxicas do nosso organismo, e isso começa a aumentar substâncias tóxicas do nosso corpo, que ele não consegue excretar, e aumenta também os níveis de creatinina. O rim também é muito importante para a produção, ativação de algumas vitaminas. Por exemplo, a vitamina D, que começa a sua produção na nossa pele, ela tem que passar pelo rim, passar pelo fígado, para se transformar na vitamina D ativa, que realmente é maravilhosa, para a nossa saúde. Se o nosso rim não está funcionando, o que a gente consegue ver pelos níveis altos de creatinina, é um sinal também que esse metabolismo da vitamina D pode estar também prejudicado. Então, se você tem níveis de hemoglobina, que é essa substância que a gente tem nas células vermelhas do nosso corpo, que carrega o oxigênio, se você tem diminuição da albumina, que é a proteína encontrada em maior quantidade no nosso sangue, e a falta de abomina sugere que você está com a dieta pobre, principalmente em proteína, ou se você tem níveis altos de creatinina, que sugerem uma doença do seu rim, um mau funcionamento do seu rim, o seu risco de mortalidade é muito aumentado. Então, sempre bom a gente ter muito cuidado com a fratura do quadril. Como eu falei, uma pessoa, geralmente mais velha, que sofre uma fratura do quadril, tem um risco de mortalidade até oito vezes maior do que uma pessoa que não sofreu esse trauma. E a mortalidade, a gente sabe, que aumenta muito de acordo com a idade da pessoa, com a qualidade do osso da pessoa. Então, muito importante manter ossos fortes. Para você manter ossos fortes, você tem que ter uma alimentação boa, com proteínas de qualidade, porque o nosso osso também tem uma teia de proteína que fixa os minerais, como cálcio, magnésio. Você precisa ter exercícios que exerçam impacto no seu corpo. Por exemplo, a caminhada e a musculação são exercícios excelentes para melhorar a massa óssea. Exercícios que estimulam, atraem mais células, tronco para o seu osso. Estimulam suas células ósseas e as células da cartilagem a produzirem substâncias que dão resistência à cartilagem, resistência aos ossos. Então, muito importante atividade física para evitar fratura de quadril. Outro ponto muito interessante, se você já passou principalmente dos 70, 80 anos, é ter cuidado dentro da sua casa com substâncias, com objetos, substâncias não, objetos, que possam causar uma queda. Por exemplo, um tapete, que quando dobrado pode causar uma queda, um pequeno degrau que você possa andando e se esquecer e acabar tropeçando naquele degrau, um piso escorregadinho no banheiro. Então, utilizar tapete para evitar escorregar, colocar alças do banheiro para se mobilizar com mais segurança, evitando uma queda. Então, tudo isso para evitar a fratura do quadril, que é uma fratura muito frequente em pacientes acima de 80, acima de 90 anos, e que muitas vezes leva a uma mortalidade. Então, deixo esse vídeo aqui para você ter cuidado com causas da fratura de quadril, que pode levar você a ter uma queda fratural quadril, se você está com o osso mais fraco, e para você saber quais são esses marcadores, que é a hemoglobina, albumina e a creatinina, que são muito importantes para a sua saúde e você pode verificar em qualquer lugar do mundo que você esteja. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir aqui, porque assim você me ajuda muito a crescer esse canal, mostrar para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, que esse conteúdo é um conteúdo valioso, que pode ajudar você e outras pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho